Pessoal, o Alexandre de Moraes decidiu que o Maranhão não precisa mais pagar a dívida do Estado. Vamos entender esse assunto. E também o Barroso decidiu a mesma coisa para Lagoas, hein? Isso é uma coisa preocupante, isso vai acabar dando M. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Daniel Carvalho, Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O que aconteceu? O governador do Maranhão, que não é mais o Flávio Dino, o Flávio Dino pediu desincompatibilização lá para concorrer a alguma coisa, mas ainda é da equipe do Flávio Dino, era o vice dele lá, ele entrou com uma ação contra a União exigindo a equalização de contratos. O que é isso? Todos os estados no Brasil têm uma dívida enorme com a União. Isso vem desde a época do plano real e coisa e tal, porque, lembra, o que aconteceu aqui no Brasil? Os estados, os bancos estaduais imprimiam dinheiro aqui no Brasil. Então, os bancos estaduais financiavam os próprios estados e isso causava uma inflação enorme, porque todo mundo ficava imprimindo dinheiro. Não só o governo federal imprimia dinheiro para pagar suas contas, como os estados imprimiam dinheiro para pagar suas contas também. Então, era uma lambança completa. O que aconteceu naquela época? O plano real incluiu a proibição dos estados imprimirem dinheiro e, mais do que isso, privatizou uma boa parte dos bancos estaduais, acabou com a maior parte dos bancos estaduais, mas mesmo aqueles que não acabaram, eles ficaram proibidos de imprimir dinheiro para o governo. E aí, o que aconteceu? Os estados todos quebraram. Então, o que o governo teve que fazer? O governo federal teve que fazer um aporte em todos os estados, bancar um monte de dívida, bancar um monte de coisa, e esses estados ficaram devendo dinheiro para a União, parcelas que eles pagam aí ao longo de muito tempo já, e vão pagar por séculos ainda. Enfim, são dívidas enormes. E o que alegou o Maranhão? O Maranhão alegou que como o... Ah, e por que eles continuam pagando? Porque o governo federal retém verba. Uma parte dos impostos dos estados, na verdade, é pago para a União, e a União repassa para os estados. Se esses estados não pagam a parcela da dívida, a União não repassa mais os impostos para eles, é pior para eles. É melhor para eles pagarem os impostos para não ter a receita retida, do que não pagar. Só que aí, o que aconteceu com o Maranhão? Ele alegou que... Ah, não, essas mudanças no ICMS... E olha, ele não está falando nem da mudança da PEC, tá? Do ICMS dos combustíveis, não. Ele está falando de outras mudanças do ICMS antes que o governo fez de cobrar por valor médio, por valor fixo, não ser mais proporcional ao longo do ano. Eles estão alegando que essas mudanças levaram à queda na arrecadação e que, com isso, o estado não conseguiria pagar isso daí sem comprometer o resto dos gastos do estado. O que é uma mentira. Os estados e municípios arrecadaram horrores esse ano, no início do ano. Por que os estados estão chorando desse jeito? Estão chorando desse jeito porque esse ano é ano de eleição, neném. Não tem jeito. Eles querem grana para gastar em campanha, para dar gasto extra aí para o pessoal. Então, mesmo que eles tenham arrecadado uma fortuna incalculável no primeiro semestre, eles estão alegando agora que tiveram queda de arrecadação e daí não tem como pagar essa dívida com a União. E daí estão conseguindo essa moratória com a União. Se fosse só com a União, é menos mal. Mas, olha só, o Moraes também desobrigou eles de pagar a dívida com o BNDES, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil e até com o BID e com algumas entidades estrangeiras de financiamento. Sabe o que vai acontecer? Esse pessoal todo vai cobrar do governo federal, porque o governo federal assina de forma subsidiária nessas dívidas todas e vai acabar dificultando as contas do governo federal. Ou seja, em última análise, o que o governo do Maranhão fez e que agora também o pessoal fez com o Alagoas? O Alagoas também entrou na justiça com a mesma alegação com o Fux e o Fux deu imediatamente. E o que sinaliza? Que basicamente qualquer estado pode fazer isso. O que eles estão fazendo? Eles estão jogando o custo desses problemas dos estados todos para a União. O que está acontecendo aqui? Repara como o STF está jogando contra Bolsonaro. Eles poderiam simplesmente decretar que as leis de redução dos combustíveis foram inconstitucionais, mas eles não querem fazer isso. Por quê? Porque isso jogaria eles contra o povo. Então eles ficam quietinhos, não falaram nada. Permitiram todas as leis de redução dos combustíveis. Excelente. Aí agora estão jogando o custo disso tudo para o governo federal. Sendo que os estados e municípios lucraram horrores, arrecadaram horrores esse ano justamente devido à alta do preço dos combustíveis. Então estão querendo jogar esse custo lá para o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda fez a PEC das bondades, que vai conseguir cumprir sem machucar o teto de gastos, sem deixar de ter superávit. Só que agora, olha a brincadeira, olha a merda que o STF está fazendo contra o governo Bolsonaro. Está jogando esse monte de culpa lá, jogando esse monte de gastos dos estados para o governo federal. Sem motivo nenhum, sem lógica nenhuma. Por quê? Porque nenhum estado demonstrou que não tem capacidade de pagar. Todos eles têm capacidade de pagar. Estão cheios de dinheiro. Eles demonstraram apenas a diminuição da arrecadação. Ora, a diminuição da arrecadação, se você teve folga em outro momento, não é problema nenhum. Ao contrário, é um reequilíbrio dessa coisa toda aí. Então, repara como é que essa é a jogada do STF. A jogada do STF. Eles não vão cancelar as leis ou a PEC que reduziu o ICMS, porque isso seria, colocaria o STF contra a população. A população não gostaria disso. Mas o que eles estão fazendo? Estão dando esse subterfúgio aos estados. É claro, agora que fizeram com o Maranhão, fizeram com o Alagoas. O que você acha que vai acontecer com os outros estados? Vão todos fazer a mesma coisa. E pelo que já está dito aqui, todos eles vão conseguir a mesma coisa, vão conseguir essa licença do STF para não pagar as dívidas. Isso vai significar que a União vai ter que arcar com tudo isso. A despesa da União vai crescer enormemente. Arrisca-se furar agora o teto de gastos justamente por mais uma decisão do STF contrária a Bolsonaro. O pessoal está realmente usando todas as armas possíveis. Já teve vários casos no passado de leis que reduziram a tributação e que o Estado foi prejudicado, mas, meu amigo, não tem jeito. Tem que dar o jeito de pagar a dívida. Não pode. E o que é o pior dessa história toda? É que eles estão acabando com o controle que vem desde lá do plano real, que é justamente a responsabilidade fiscal do Estado, que é se o Estado não pagar a dívida, ele não recebe dinheiro de imposto. Acabou com isso aqui. Isso vai dar margem daqui pra frente pra estados voltarem a gastar loucamente e pedir ajuda ao STF pra tirar dinheiro da União pra bancar a problemática que eles tenham lá, qualquer que seja ela. Enfim, realmente uma situação terrível. Como bem lembra aqui o pessoal lá da Oeste, o Moraes autorizou o Maranhão a desobedecer a lei. Com base em quê? Com base em... Ai, tá muito difícil de eu pagar, então não precisa pagar não, né? Olha o problema que isso vai causar. É o que eu falo. Se o problema que isso aqui causasse fosse só deixar Bolsonaro em maus lençóis, menos maus, nem seria tanto problema assim. O problema é que além de deixar Bolsonaro em maus lençóis, isso vai também gerar um buraco jurídico daqui pra frente, um buraco fiscal que só tende a aumentar. Realmente lamentável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.fema.org.br www.fema.org.br www.fema.org.br